Aê novinha, joga na frente, joga aqui é o Bruno Prado Bruno Prado, manda pra ela caralho Mulher, seu homem tá mandando, então por favor não confonda Desce com a mão no joelho mostrando a porra da porra da bunda Desce com a mão no joelho, tudo na hora, tá bom? Vai! Desce com a mão no joelho mostrando a porra da porra da bunda Bruno Prado e o Caio Casi, comandão Mandelão Paz piranha, descer, bate caixota no chão Paz piranha, descer, bate caixota no chão É o Bruno Prado que vai te explicar, menina É o Bruno Prado que vai te explicar, menina Cê tá, cê tá xeriquim 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 Cê tá xeriquim Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Deus me livre, socorro Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Jô высок, jô высок, jô высок Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá.... �로ces h case xeriquim Le dèo